Olha, Rui, esse é um programa que eu estou fazendo com muito carinho, porque nós temos alguma afinidade para ir no nome e também na profissão. Eu fiz economia também, como você fez, e me lembro que na época da faculdade, pelo menos quando eu fiz a faculdade, eram anos duros, anos de chumbo, na época que a ditadura realmente estava instalada no país e aquilo revoltava muita gente, outros nem tanto, mas dentro da universidade, dentro da faculdade, foi onde eu aprendi a firmar posições. Foi aí que você também disse assim, olha, minha linha, naquela época você escolheu a linha de direita, a linha de esquerda, alguns de centro, mas foi nessa época que você disse, olha, a minha linha vai ser essa, politicamente eu vou seguir essa linha? Eu diria que a indignação veio da minha condição de vida, do bairro que eu vivi, das condições que eu cresci, e a concepção mais teórica, eu diria, que eu aprendi no primeiro curso que eu fiz, que na verdade eu fiz dois cursos na universidade. Um, eu não concluí, que o primeiro curso que eu fiz foi de ciências sociais, assim que eu saí da escola técnica, eu fiz vestibular para o curso de ciências sociais na UFBA, e passei, comecei a frequentar, fiz mais da metade do curso, e ali eu tomei contato com as teorias, vamos dizer, sociais e econômicas, de esquerda, e a partir dali eu comecei a firmar mais posições conceituais sobre sociedade, distribuição de renda, concepção política. E posterior a esse curso, aí eu fui demitido numa greve, em 85, tive que buscar outros empregos, desarrumou minha vida, em 86, nasceu minha primeira filha, e aí eu passei um tempo sem estudar, e voltei a fazer vestibular, só depois fiz de novo outro vestibular, e dessa vez eu fiz para a economia, de novo na UFBA, e passei outra vez, e aí sim eu concluí o curso. Então eu diria que os valores conceituais vieram do meu primeiro curso de ciências sociais. Essa época já começa a ter a formação partidária e sindical, e você participa da fundação da CUT e do PT. Como é que foi isso? Você participou porque era a sua ideologia, ou porque você viu a possibilidade de ajudar de alguma forma um partido, como o partido dos trabalhadores, e a central única de trabalhadores, quer dizer, você que foi o Paulo Petroquímico, você que estava sempre ligado à indústria, foi nesse movimento sindical que nasceu, por exemplo, a paixão pelo partido dos trabalhadores, pela CUT, que você ajudou a fundar? Olha, no final da década de 70, início da década de 80, e a partir do início da década de 80, foi que eu comecei a fazer militância. É nesse momento que surge no país inteiro o chamado novo sindicalismo. E no regime militar, muitos sindicatos, a maioria, foram sofrer intervenção do regime militar, e paulatinamente foram sendo substituídos por pessoas de confiança, vamos dizer assim, do empresariado, era o que no linguajar sindical chamaram de dos peleigos sindicais, aqueles que não confrontavam o empresariado e prejudicavam os trabalhadores. E houve, a partir da década de 80, a retomada, vamos dizer assim, do novo sindicalismo, substituição dessas lideranças tradicionais que herdaram a intervenção do regime militar, foram lideranças mais legitimadas no chão de fábrica. E a partir daí foi que eu comecei a fazer, e a militância, a fundar a CUT, eu participei em 83, no Maracanã, houve o congresso de fundação da CUT, e eu lá estava presente, hoje mesmo eu estava olhando umas fotos antigas lá, eu tinha pelo menos 25 quilos ao menos do que eu tenho hoje, e lá eu participei do congresso. E do PT, o PT havia sido já fundado, um ano e pouco antes, mas precisava se legalizar. Aí eu fiz a filiação e ajudei a fazer o processo de legalização e consolidação do PT, fazendo um processo de instalação do PT aqui na região metropolitana. Na época eu fiquei responsável pela fundação do PT em São Sebastião do Passé, e lá eu fui o primeiro diretório, e foi uma mulher, a primeira presidenta do diretório municipal de São Sebastião do Passé. Você, nessa época, já via, por exemplo, uma atitude democrática, uma saída para o radicalismo. Eu digo porque, às vezes o radical de esquerda, às vezes o radical de direita. Na época você citou o governo militar, que coibia qualquer manifestação contrária. Era uma ditadura, realmente. Os sindicatos também, apesar de reprimidos, mas eles tinham uma posição muito radical também. Você se centralizou aí para melhorar o debate político, ou você disse, olha, o meu lado é esse aqui e eu quero seguir essa linha. Mas você deu uma pincelada democrática e fantástica, num momento que você diz assim, a substituição daqueles que tinham posições mais radicais por outros que tinham mais diálogo. Foi isso aí? Olha, eu diria que houve um processo de, e no caso do movimento sindical da Bahia, e que no nosso segmento, inclusive químico e petroquímico, ele foi vanguarda naquela época. Em 1984, eu já disputei a primeira eleição do sindicato com, na época, o Wagner, que hoje é o governador, foi candidato a presidente do sindicato. Então, desde aquele momento, nós militávamos juntos e nós fomos consolidando um conceito e um grupo político que combinava convicção de ideias, convicção de propósitos, mas colocando a saída sempre como uma saída através do diálogo. E Wagner sempre exerceu esta liderança e sempre foi no nosso sindicato a referência política. E esse, nós fomos nos consolidando, inclusive dentro do PT também, sempre fomos, vamos chamar assim, a turma do meio. A turma que buscou sempre a saída pelo diálogo, pela negociação e por um ponto de equilíbrio. E para ilustrar exatamente o que você está dizendo, você tem uma frase que eu acho antológica, que é de sua autoria, onde você diz, quem é a oposição quer crescer e tirar pessoas que estão no governo. Vereadores e deputados, quem é governo quer crescer e tirar pessoas da oposição. Esse é o jogo político? Essa é a regra do jogo político? É, essa é a regra do jogo político. Eu diria que a diferença entre um e outro está nos propósitos de cada um. Nós, quando chegamos ao governo do Estado, nós, por exemplo, buscamos chamar aquelas pessoas que historicamente não caminhávamos, não tinham caminhado conosco, para nos ajudar a implementar um projeto. Porque nós identificamos e tínhamos consciência de que existia muita gente boa, que não tinha caminhado conosco até aqui. Muitos gestores bons, muitos líderes políticos bons, pessoas de bons propósitos, e que puderam muito bem caminhar conosco e ajudar a fazer o processo de transformação que a Bahia precisava. Então, eu sempre digo que quem quer crescer na política e efetivar as suas ideias e seus propósitos, tem que fazer amigos e ganhar novos parceiros. Porque a dimensão de toda a transformação que nós precisamos fazer, ela é muito grande. E ela não é possível fazer com poucas pessoas. Só é possível transformar a sociedade aqui, em qualquer lugar do mundo, se for uma tarefa de muitos. Não é uma tarefa para poucos. E, portanto, nós temos que ter consciência disso. Eu sei que, às vezes, as pessoas não têm, porque quando a gente ganha uma eleição de um sindicato, de uma prefeitura, de um estado, quem participou diretamente da vitória, quer, de certa forma, conduzir sozinho o projeto. E é importante que nós tenhamos a convicção que nós ganhamos não foi para fazer com que só essas pessoas possam exercer. Nós ganhamos para implementar nossas ideias e as transformações que nós dissemos às pessoas que nós íamos fazer. Então, vamos lá.